Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje mais uma vez, vídeo sobre injeção, nossa primeira moto de corrida injetada, vamos fazer o teste carburada, ver todos os resultados, todos os parâmetros, injetar e ver o teste, isso é louco, isso aqui é para poucos, fica nesse vídeo que a gente vai estar topo. Então estamos aqui com os caras aqui, Clebão e Alex, Nego Bala e o Homem Breno aí, moto está carburada, e aí Clebão, você vai dar um bom teste? É, agora é a hora, vamos repetir o teste que já foi feito aqui, e assim vamos ter duas bases, aí vamos desmontar, o Breno vai subir o remap e vamos ver o que vai vir. Rapaziada, a pista aqui tem mais ou menos um quilômetro, de lá de cima, um pouco para trás daquela subida lá, é uma reta, aí tem aquela leve baixadinha e depois daqui só reta, tá? Dá um quilômetro mais ou menos, certo? Vamos ver aqui, quer que arranca aí ou quer gravar? Ah, só dá uma voltinha. Tá fumando pra porra o bagulho, mano? O que aconteceu que tá fumando assim, Clebão? Ah, precisava trocar o pistão, porque essa moto estragou a biela, aí não tinha o pistão na medida, para não sair da categoria ou trocar o cilindro, a gente montou, só destravou o anel e tal, né? Porque conforme a biela desgastou, o pistão encostou no cabeçote e fechou o anel. Por isso que é bom fazer esse teste também aí, porque se a moto perder muita potência, né mano? Aí a gente vai saber que o pistão tá influenciando. Tá fumando, não é o correto, mas lembrando que a gente não tem nenhum pega-marcado, é só apenas um teste, né? E vamos ver que bicho que vai dar. Então assim, a gente desmistifica aí a questão do carburador e da injeção e também estamos fazendo esse teste só por isso, para ver se a moto tá com a mesma potência. vamos ver o Nego Bala. É, motinho é, motinho é, motinho é gostoso, né Breno? 4mm, 69mm de curso. 1cm, altura. 1cm... 4mm... 4mm... 4mm3000, Murray. 5mmげ, 39mm. Ah, não andava assim antes né mano? É, pode ser que a forma... o óleo tá influenciando né? Às vezes na mistura né? Aí vamos ver. Rapaziada, aqui não perde tempo, ó Chegamos, os caras já estão metendo marcha Já arrancou o tanque E já está vendo ali o TBI se vai dar bom, se não vai dar bom E aí, Neguinho, muito adaptamento para fazer aí, ó Só dá um chicote aqui, Neguinho Mas é só te soltar Vamos ver aí, que não precisa fazer muita coisa aqui não É só ir na cautela aqui, mas vai dar bom Aí, ó O Breno já está aqui também ajudando na adaptação aqui Vamos ver que bicho que vai dar A única coisa que não vai dar para não usar Você já sabe que não vai dar para usar mais, né Vai entrar certinho, viu Você sabe que não vai dar para usar mais aqui nessa moto, né A cachimbina ali, não vai dar para usar mais Vamos fazer então ali, pode cortar aqui Melhor então, não é, do que furar Mas na hora que o cachar não vai descer E dá para usar ela? Não, o que? Não dá para usar mais essa cachimbina, né Ah, e dá para usar ela? Não, não dá Entendeu, entendeu Fechou Aí, rapaziada, está aqui então os fotinho injetado O volante também está aqui Então a gente vai usar um volante padrão igual, né Um volante aliviado igual o nosso, ó Está vendo? Já está aqui prontinho, ó Motão da sem estator, sem nada Vamos ver que bicho que vai dar, rapaziada Vamos ver aqui, ó Cadê o carburamento? Vamos lá para a galera, cadê? Cadê? Olha aí, rapaziada, o carburador aqui arrancou Para vocês verem, então, esse carburador A gente foi lá na rodovia Na pista de teste, demos 200 por hora, né 199, praticamente 200 por hora Agora a gente vai vir cá Com tudo injetado, rapaziada Então vamos trocar volante Passar chicote, colocar os sensores E centralzinha remapeada O bagulho vai ser louco Aí, rapaziada, a moto pronta Tudo filé Breno já ajeitou a central ali Já está tudo instalado, o bico Óleo novo Tudo bonitinho E vamos dar a primeira partida, mano E olha a tampa A tampa que o neguinho colocou aí, ó Oi, colocou a tampa sem adaptação, hein Sem adaptação Sem adaptação, sem cortar tanque, sem nada Valeu, rapaziada, ó E aí, Breno, sem novidade? A parte mais difícil, né, já fez Agora, pra você é mais fácil Que é o acerto Pra nós, a gente está aprendendo, né, mano Vamos ver que bicho que vai dar aí A gente pegou aquela cornetinha rosa, rapaziada Porque as outras cornetas Eu deixei lá em casa, mano E que eu acabei de trazer do fornecedor E só tinha rosa Mas vai a rosa mesmo Que é a corneta de CB300 aí Certo, ó Tá pronto, não Você não vai puxar, não Tem que soltar aqui Vê se está pra mudar Aqui o filé Dá que estar no cabo ali, ó Teve que trocar ali Porque agora tirou o cabulador Colocou a injeção A enfriada do boi A moto já tem pedal Tudo bonitinho Bicão de gol Central já está aqui remapeada, já Olha Está aqui pronta Você está doido Aí, rapaziada O bagulho está louco, hein Doido Olha o sol O sol está lá em cima ainda Dá tempo, hein Olha o sol, rapaziada Onde está Está saindo um videozão aqui, rapaziada Vocês vão ver no próximo vídeo Estou desenvolvendo um comando Inteiro de titânio, mano Desde o eixo até o câmbio Os câmbios já estão aqui cortados Aqui é uma placa de titânio Olha aí Você está doido Aí, rapaziada E aí, neguinho Você que é o cara que Manja E gosta de uma moto injetada, né Você ajudou os meninos no bolo do 4 minutos Fez uma injetada E... Boa, injetada boa É que não teve oportunidade De chegar na ponta lá Por conta de pilotagem O momento ali também, né, mano Mas e aí O que você achou, neguinho Já cantou Cantou, né Agora é testar E vamos ver se vai estar a mesma coisa Ou melhorar, né, mano E que a injeção É para melhorar É, economia também, né, Henrique Porque... Né, velho O motor, mano Se você deixar liso igual a injeção Ele não responde igual, né É isso aí Tem que fazer muita alteração Com a agulha Toda, né Agora a injeção Marcha lenta Já está tudo filhazinho Você mete a mão, o bico Responde, certo Top, rapaziada Só a economia de combustível aí Vai ter bastante Certo Principalmente ele Na parte de micrometano Até caro pra caralho E se tudo der certo Dê bom Olha lá quem vai para a injetada Olha lá o 71 Olha o 71 Olha o 71 O que ele trocou ali? É o 71 Oxi, deixa eu ver aqui Olha aqui, rapaziada Será Que a gente vai defender O troféu de injetada? Será que a gente vai aposentar O Kenri por último O melhor? Esse aqui é o Kenri, rapaziada Será que vamos aposentar? Hum, se der bom ali Aquele conjunto vai sair E vai vir pra cá Pro 70 Aí O bicho vai pegar Você tá doido? Apaziada Apaziada, ó Estamos aqui Olha aqui O Tio Toyama Não dá pra escutar, né? Não dá pra enxergar, né? Mas estamos aqui Porque, mano Não é assim, né? É rápido Pra passar a moto Pra injeção Mas a gente conseguiu fazer No mesmo dia A gente passou a moto Era 3 horas da tarde Aquela hora E agora São exatamente 8 horas da noite 7 e meia Não sei nem que hora que é agora Mas acho que deve ser Que horas são agora? 11, 7 e meia 7 e 46, ó É isso aí Então quantas horas a gente demorou? 3, 4, 5, 6 4 horas pra fazer essa moto injetada, né? Eu acho que vai ser um recorde aí Ninguém acho que vai apresentar Um vídeo assim Ligeiro, não Não Olha aí, ó Então tá aqui o TBI 300 O Breno fez os acertos aí E aí, Breno? Foi 30? 3 acertos 3 acertinhos, né? Foi coisa rápida, né, mano? A sua parte ali de acerto Não demorou mais que 5 minutos Foi bem rápido mesmo E agora o Negubal tá pondo O Spadulmator aqui, ó Pra gente ver, né? A gente deu uma passada carburada 199 por hora É... A moto tá dando Aquela contaminada No combustível ainda, tá? Mas isso aqui, ó Acho que tá pra acabar o óleo já Não acabar o óleo É parar de fumar, que é bom Não, mano, mas tá bom Acho que vai parar de fumar agora Tanto cacete que a gente deu Ela meio que tá sentando os anel de novo, né? Mas tá bom O importante É que importa Olha aí, ó A gente trocou o tanque Vocês viram aí Colocou o tanque de moto injetada Que tá com a bomba da pitada E o crevão vai ficar na contenção do celular Aqui pra filmar pra nós aqui Ó o ronco, garela Vai vendo Ó como que grita Cortou Trocou em cima do corte Quarta Você entendeu, Breno? Eu falei pra você? Limitou de quinta De quinta De quinta não tem como cortar Quanto, neguinho? Quanto? 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 193 193 Pera aí Vamos subir pra... Mas tem que carregar a bateria A bateria tá fraca Então tá, vamos carregar Rapaziada, ó O bagulho limitou Com 11,5 de corte Isso mesmo, Breno? Hã? 11,650 11,650 limitou Cê... E aí, neguinho O que você já achou Dessa primeira puxada dela injetada? Tá top, mano Tá top? Cê é louco Ô, crevão Ah, eu quero ela não cortar Ô, crevão A azia ali Tive que pegar um pouquinho de vácuo Se você come a minha embreagem Não, eu saí sem embreagem Saí de boa Eu saí sem embreagem Normal Depois o bagulho Vem de vácuo Pega, busca, filho Rapaziada, ó A moto cortou Cortou 193 por hora Ô, Breno Aqui é tomada 193 por hora Cortou Agora a gente vai aumentar o giro E o bagulho tá top, rapaziada Injetadinha Ficou O crevão moto ficou rápido, hein, mano? Ficou, né, mano? Pode desligar aí, pode desligar Pode desligar aí, senão vai matar Segura aqui Ficou, ficou rápido Foi o capacete pra lá Então, beleza Deixa eu pausar aqui o vídeo E nós já volto aqui, rapaziada, ó Vai fazer o trenzinho aqui O herremap Aí, rapaziada, ó O acerto de combustível tá certo Sonda veio bonitinho Estamos aqui também Marcando também a temperatura dos gases, né? Então a gente já sabe Tanto de ponto que a gente pode pôr Tanto de nitro que a gente pode andar E o Breno tá aqui, ó Mano, quem que faz daqui, ó? A gente tá no Chutoyama No meio do mato E fazendo um remapeamento Cê tá doido Aí cê é limitador, né? Olha aí, galera Vídeozão brabo ou não? Pode prestar atenção na... Não, aqui já tá no canto Tá tranquilo, hein? Aí Neguinho Eu não sei se eu põe mais doido Quantas vezes a gente passou por isso, hein? Cê tá doido Olha a escuridão Qual grau de que tá esse motor? Então, ou seja, meu Aí pra mim já deu para o final da história Agora a questão é ajuste de fila, entendeu, mano? Quantos graus que tá esse motor, né? 33 33 pra ele, eu pedi Quer que põe mais, mano? Tá tudo aberto Não, depois nós vamos fazendo os testes Quanto que vem de sonda, Linho? 67, mano Quer que afine um pouco? Não, não por causa que ela Correu do outro jeito assim, né? Ela tava nesse valor também, tá? Não, não, não Agora não tem nada a ver Agora é acerto Cê tinha teu melhor acerto de carburador Agora eu tinha teu melhor acerto de injeção Não, tudo bem Só que eu quero que cê entenda É que quando eu corri no 4mm Ela não andava com essa sonda Dava com 78mm Cê entendeu? Aí por isso que eu perguntei pro Kleber Mudou alguma coisa? Ele falou, não, é a mesma coisa Aí a moto passou aqui Tá com 68, 66, 67 Então a gente tem que manter essa sonda Pra gente não fugir do parâmetro É que eu achei que tava contaminando A gente vai fugir fora do parâmetro Nós podemos depois, né? Não, mas como assim? Cê tem teu melhor acerto de carburador Eu tenho que ter meu melhor acerto de injeção Tá, mas a sonda A sonda tá enganando Cê quer o parâmetro Cê quer o teu parâmetro Então mesmo que a moto gorda Não, gorda é modo de dizer Cê entendeu? Por quê? Se tivesse gorda, gorda mesmo A moto estaria até falhando A sonda pode estar enganando Entendi, beleza É, depois... Aí, rapaziada, ó A gente tá com o inversor Apesar de que essa sonda aí Ô, Breno Essa sonda é 4.9, mano Essa sonda é melhor, velho É 4.9 Olha aqui A gente tá com o inversor Ligou na bateria da Kombi aqui Que a gente tá com a Kombi, né, mano? Porque a gente tá na ação do áudio aí, rapaziada Então eu quero evitar usar o áudio mais... O menos possível usar o áudio Porque o áudio tá na ação Por apenas 15 centavos Então se você tá assistindo esse vídeo aqui Tá chegando agora A gente tá com o áudiozão Então olha seu celular aí, ó A gente tá com o áudiozão na ação aí Então é só clicar na descrição deste vídeo aqui Ou clicar aqui, ó Nesse card que vai abrir aqui Você vai ser direto Redimensionado pra ação do áudio Por apenas 15 centavos Um áudio A4 nas 20 baixos Tá, rapaziada? Então estamos colocando uma carga na bateria Que a moto agora é injetada A gente anda sem estator, sem nada É só com a capinha do volante ali mesmo E vai aumentar o corte agora pra 12,5 Será que corta com 12,5, neguinho, agora? Não, a pista não fornece Não adianta, mano É, eu vou falar pra você que gira esse valor aí Mas é... A pista não favorece É, lembrando que a gente tá no Chutoyama Que é menos de um quilômetro de reta Dois... Tava 11,650 Hã? É? 11,650 ele falou Subiu pra 12 o quê? 12,5? Bora, Cato 12,5 Consegui dar uma atenção nessas questões Subiu pra 12,5 Mas amanhã eu consigo, né? Pra ficar mais tranquilo Pra fazer a lateral do bagulho lá Agora o bagulho vem Já acabou a quinta Ó, Breno Deixa eu falar pra você Você escutou que ele caçou uma marcha ali atrás? Ele? Ele pegou, procurou uma marcha ali, ó Você não escutou? Não Vai ver no vídeo Ele buscou uma marcha mais ali pra ter certeza que tava de quinta Vai vir Vai vir Vem Rapaz, eu vou olhando o vídeo Mas eu tenho certeza que ele buscou mais uma marcha aqui Você vai ver Porque eu acho que ele achou que se pusesse mais um Vinha um pouco mais Aí depois, acho que ele viu que não tinha Segurou e deixou o pau atorar E aí, Neguinho? Ah Vamos ver Vamos ver, galera O que que deu aqui 205? Eita, porra Ó, o Neguinho Eu falei pra ele Que o Neguinho caçou uma marcha lá, Neguinho A hora que você caçou uma marcha Eu falei pra ele Veio, mano Olha onde que é o Flash Que rico Fala pra mim agora É É, peraí, deixa eu ligar o Flash aqui Bateu minha fraca Ó, o cara não caiu Bota minha ligada não Ó, Breno Eu falei pra você aqui procurou uma marcha Ou não procurou uma marcha? Procurou uma marcha Falei pra você, rapaz 12,5 por hora, galera O Neguinho, bagulho Aí, rapaziada Ó, tá gravando ainda aí Tá no escuro, mano É, baixar 10 no fator da permissão Baixar? Mas você procurou uma ali? Não, peraí, peraí, peraí Não, baixar é pra que ela sai Ah, se alongar Isso Peraí, Clebão É Todas as lives o Henrique apertou Eu, vamos ver se vai vir mesmo O cara tá aqui Vamos ver se vai vir Já chegou Bota o meio aqui, Henrique Aí, olha Seis a mais Seis a mais Aí, galera Três arquivos, galera Agora, nossa Três a seis Ó, das melhores passadas Agora, essa é a melhor, entendeu? Acelera aí, Breno Acelera aí a boca do dragão Olha lá, galera Feito na mão Tá até fumando pra trás o trem Ô, e o bagulho é que a gente tinha sentado os anel Mas sentou não Tá bom Aí, rapaziada Tem que ter a paciência de entender Mano, vocês estão entendendo? Ó, nós passou Ó, 205 por hora Mas peraí A primeira puxada Ele deu com 10,5 199 carburada E 205 injetada Aí, você achou Agora E ia passar batido O que pôr que isso neguinho fala assim Põe 11 Vai vir nos 11 Põe 11, 150 Vai vir nos 11, 150 Não, mas nós andamos sem limitador Que era um teste Porque a gente sabe que pra cima disso Não era necessário Aliás, pra baixo disso não era necessário Então, até ali A gente já tinha uma base Podia ir, entendeu? E veio É isso aí mesmo Ó, o carro veio que tinha que vir Você tem mais dúvida aí, ô? Não, eu não tenho dúvida Eu cheguei Eu não tive dúvida O que me faltava Era a prática Ó, eu cheguei Fiquei numa reunião com você Depois eu fiquei numa reunião com o Henrique E falei o que, mano? 2 mais 2 é 4 Não tem como piorar Não, não tem como Eu nunca acreditei que teria É claro que cada projeto Vai ter a sua peculiaridade E o entendimento De cada profissional O turner que hoje é É o que mais é falado Eu gosto muito daí O neguinho gosta Quantos arquivos nós gastamos Nessa moto aqui? Agora fazendo aqui Fomos uns 3, né? Gastei 2 arquivos aqui Não, é que eu lembrei de um Aham Mas aqui eu só ia aumentar O corte com o neguinho Que ela veio cortando É, o bom que isso Era essa prática, né? E lá no autogiro Sim Primeiro eu dei partido Foi bem rápido o acerto, né? Porque menos 5 minutos, neguinho Ele colocou no computador Menos 5 minutos E acertou Se fosse uma central programável Ia demorar muito mais tempo E não sei se ia ficar Na mesma Então a realidade é o seguinte Bora a gente se especializar Vamos parar de criar mito Inclusive ainda tem alguns Sempre a gente vai ter Mas a verdade é estudar Vamos estudar Vamos aprender Resumindo então E aí o resultado Espera aí Independente Resumindo O troféu do bololô Do 4 minutos de marido Tá comigo Tá Vai ser injetado Para os bololôs? Eita porra Você tá doido Depois do trabalho que deu Você tá vendo o caburador aqui Caralho Tá vendo? Não, mano Aqui agora Agora que eu vou fazer O cálculo aqui na frente De todo mundo Nego Bala Kleber E Henrique Um corpo de borboleta Com 2 milímetros maior Atrasar um pouquinho mais o comando E puxar a moto Aí eu vou contar Puxar a velocidade, ninguém 210, 212 No mesmo lugar que você veio Ó, a gente tá falando Nessa velocidade Só que lembrando A gente tá puxando Em menos de 1 quilômetro Não é uma rodovia Então imagina É um dia bem propício Agora aqui, ó Nesse teste É uma comparação boa Que já foi feito O outro teste que foi feito Era desfavorável Mostrou A velocidade não veio A que tinha vindo antes A moto é a mesma É claro que sempre pode variar Agora é um dia bom No próximo teste A gente vai vir aqui no vento Contra e querer tirar leite de pedra É, a primeira vez Deu 200 Hoje o neguinho veio De carburado de novo Deu 199 Praticamente a mesma coisa E agora a gente veio De injetado 205 Então não ficou dúvida Não ficou dúvida É, nesse fator aí Oi Henrique Hum 205 É isso aí Então é isso aí rapaziada Esse foi o videozão aí O videozão top Se vocês gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Rapaziada E a gente vai injetar depois O 70 Menino do Borolô Futuramente Então é isso Até o próximo video E tchau Até o próximo videozão Até o próximo videozão Até o próximo videozão E aí E aí Obrigado.